Dormia e denunciou o caso à polícia, né? O homem foi preso e armas foram apreendidas. Fantônio, que história é essa, hein? É, Nicometes, que história, viu? Que história em pleno o Acosto Lilás, Nicometes. Foi na cidade de Jampruca, em que a polícia militar foi acionada no córrego Água Preta, córrego Água Preta, na zona rural de Jampruca, porque uma mulher pediu socorro. O comandante do destacamento PM de Jampruca reuniu todo efetivo, foi para lá porque a situação era grave. A mulher contou que o companheiro dela saiu de casa, fez uso de substância alcoólica e, ao retornar, chegou alegre, feliz, conversava com todo mundo, brincava com as crianças, tudo tranquilo. Até que, em determinado momento, ele mudou. E, a partir daí, houve um atrito verbal entre os dois, entre o homem e a mulher, e ele passou a ficar agressivo, inclusive com esse revólver, Nicometes, que está aí à direita, a informação de que ele pegou esse revólver, apontou para a mulher e disse que iria tirar a vida dela, que iria ficar com os bens e aquela situação toda. E a mulher disse, a vítima disse que, na medida do possível, manteve a paz, a tranquilidade, a calma, até que o cidadão se estabilizou e foi dormir. Esse foi o momento que ela fugiu para a casa do vizinho e pediu socorro, e a polícia militar chegou, conseguiu efetuar a prisão do cidadão. E, em seu favor, Nicometes, ele disse, não, não é bem assim, não, eu não fiz isso. Negativa de autoria, mas a polícia falou, então, cadê o revólver? Aí, apreende o revólver, faz uma busca, acha uma garruxa, daí a pouco uma espingarda. Todo esse material foi recolhido, o cidadão foi levado para a delegacia de polícia na cidade de Itambacuri, que é a delegacia responsável para ficar à disposição da justiça, Nicometes. É, e está todo enrolado, vai lá responder agora por isso, né? É, a mulher teve uma presença de espírito importante, né? Aproveitar que ele dormiu, vou rachar fora. É, e a gente tem falado aqui, né, o Fantônio, de aplicativos como Frida e outros trabalhos que têm sido desenvolvidos pelo Ministério Público, pelas delegacias de mulheres, né, da Polícia Civil, né, e o trabalho é da justiça, conscientizando que as mulheres não estejam subjugadas a esse tipo de tratamento, a gente não pode nem chamar de tratamento, né, de destratamento, isso sim, e ela saiu bem, saiu bem. Agora, a polícia dá aqueles conselhos abençoados, é o Fantônio que conta sempre a história de um juiz, esqueci o nome dele, Fantônio, da comarca, aquele que dá um cursinho, chama os meninos lá e fala assim, agora vou dar um cursinho para vocês, de bons costumes sobre como tratar a mulher, esqueci o nome dele. Fantônio, Fantônio, se tiver o nome dele lá, acho que é de Tambacuri, Fantônio, aquele juiz que desenvolveu um programa lá de palestras, de capacitação, não sei se Fantônio está me ouvindo bem para falar disso, você lembra desse caso, Fantônio, ou não? Não, Nicomédi, não me lembro. O que que ele... ele não ouviu o que eu falei, não. Nosso banco de dados aqui, Nicomédi, nosso banco de dados aqui, Vitor Cui, está lembrando, essa questão de palestras e do tratamento, esse foi um programa, virou até um programa de prevenção à violência doméstica, foi em Araçuaí, com o juiz Jorge Arbex, não sei se é essa a pronúncia, me lembro, foi o juiz, com o delegado na época, o doutor Ciro Rodão, que estava em Araçuaí, então foi implantado esse programa, que depois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assumiu essa metodologia com equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação psicossocial dos infratores de violência, praticantes da violência doméstica, envolvidos em violência doméstica, para que eles decidissem, se eles conseguiam cumprir as dez sessões do processo de ressocialização, ou se iriam passar pelo processo de ressocialização no presídio. Então, expõe o sistema em Araçuaí, depois ampliou para Novo Cruzeiro, e virou o padrão em todo o estado de Minas Gerais, Nicomédi. Isso aí, só fugiu aí o nominho da cidade, né, confundi com Itabacuri, mas eu lembrava o nome do juiz e do delegado envolvidos aí nessa grande iniciativa. Obrigado, Fantoni. Fantoni e Vitor Cui, depois eles voltam.